Ae, maloqueiro, era distante pra nós ser rico, tá ligado? Só que nós entendeu, truta, que a vida ela não é um morango Levanta, pega sua cruz e anda, falou? Era distante ser rico, porém já imaginou Problemático um pouco, porém o olho já brilhava no cor Era só malote, várias paradas arriscando E pra neurose de bonde não gasta embalada Já faz uma cota com a cunhada em baixa, não tá superada, papo quente Não deixa meu pivete, me liga a sete, querendo atacar minha mente Mas prefiro a paz do que razão, na esquina custa tudo é só perdão Se a polícia para é uma hora de quadro, a todas tem cara de ladrão Mas não é nem a dia, atrás da retina de cada um Tem uma história de tanto ódio, que eu me recordo Por isso hoje o bonde marala, na paixão lógico no meio do sofrimento Quem tá de fora sofrido, não entende Quem tá chorando, tem então com movimento Aí a massa vem com o lenço e te vende Nós vai barular, debochar dos problemas O dedo pro alto no meio do baile Não sei até quando voltar nessa terra Mas vou fazer jus aqui minha passar Nós vai barular, debochar dos problemas O dedo pro alto no meio do baile Não sei até quando voltar nessa terra Mas vou fazer jus aqui minha passagem DJ Aladim O gênio dos beats Eu vou fazer jus aqui minha passagem Eu vou fazer jus Tchau 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 tchau